Começar bem, começar bem, começar bem seu dia, ouvindo a palavra de Deus. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. Nós pertencemos a Deus, nós somos os seus filhos. Sempre que o inimigo tentar dizer o contrário, mantenha-se firme na palavra de Deus. E lembre ao inimigo de quem você pertence, a Deus o Pai. Começar bem. Começar bem. Começar bem seu dia, ouvindo a palavra de Deus.